Quem procura estar no teu lado, consegue, aliás, é, consegue ver a verdade, pois a verdade está contigo, dia 5 de dezembro de 2015. Tão sublime é o seu santo nome, onde diz, bendito o que vem em nome do Senhor. Nenhum filósofo pôde prever isto, este mistério coube a nós, que depois de estar ao lado dele, nesta dádiva divina, ouçam com muita atenção o que diz a voz da razão. Eu sou o que sou, um Deus absoluto, que criou todas as coisas. Este assunto só poderia escrever um pequeno varão, como tu és, irmão, mas que tem um coração cheio de bondade, em que não falta mais nada para estar junto de nós. Este privilégio, foram muitos, muito pouco, que tiveram, como este teu caso. Se um só vier te dizer, que estás querendo ser melhor do que qualquer, um desses que se dizem servidores de Cristo, é um, são invejosos e mentirosos. Quando Deus, nosso Pai, escolhe uma pessoa, é porque já sabe que antes de ser chamado, não viria a trair ele, como este teu caso. Irmão, quem procura estar do teu lado, este ou esta pessoa, consegue ver a verdade, e a verdade está contigo. Por isso, irmão, Pedro II, esta palavra, verdade, só pode sair da boca de um varão, como tu és, que preferiste chegar a quase passar fome, mas não traíste nosso Salvador. Eu sou José, pai de criação do Filho de Deus vivo, como escrito está na capa do livro, a Palavra Viva de Deus. Como irmão de Cristo, como somos, é um prazer aqui estar bem perto de ti, para escrever essas santas palavras. Vê que não precisa me perguntar nada, somos nós que conversamos contigo, por seres um ilustre profeta dos últimos tempos. Sabe, irmão, eu, por exemplo, da vontade de estar junto de ti, para dialogar, mas nós temos um limite, cada um, como este que estou tendo. Meu irmão, quando tu te deitas, pedes a Jesus para ti abençoar com a tua família e aqueles que vêm te seguindo, e estão todas as noites. Espírito Santo, aliás, é Espírito Santo, São José e Pedro II. É um dever de cada um de nós. Para quem tem um coração cheio, pode esquecer das pessoas que estão lutando também para chegar para a vida eterna. É um dever de cada um de nós. Eu acho que todos os santos se formaram santos, porque fizeram isso, como eu faço, né? A gente tem que se doar, a gente tem que se entregar de corpo e alma. Não é só dizer que é católico como a mensagem de ontem. Qualquer um pode dizer que é católico. Mas o importante não faz. É saber amar e perdoar. Duas coisas muito importantes. Amar e perdoar. Se eu amo, mas não perdoa, não combina. E se eu perdoo e não amo, também não dá certo. Tem que ser tudo certinho, bem certinho. Não vamos pensar que, antigamente dizia assim, eu acho que Deus não vai voltar aqui na Terra, não. Porque qualquer coisinha, Deus te paga, Deus te paga, como Ele está com muita dívida, né? O que Ele tem para nos dar, gente, tem que ver com isso. É totalmente tudo diferente. Tudo, tudo diferente. Nós não vamos precisar de telefone celular, que hoje é uma peça que tira Deus da mente. Aquilo serve. Pode servir, como eu também tenho. Mas é para comunicar com uma pessoa. Mas não fique o dia todo. Deixa a gente falar. Tem gente que entra aqui na igreja com o telefone no braço, no bolso. É um erro, um erroíssimo gravíssimo. Porque, se veio para a igreja, veio para prestar atenção no que o padre diz e ficar atento só em Deus. Porque não adianta estar aqui dentro da igreja, ai meu Deus, eu deixei a panela no fogão. Ai meu Deus, eu tenho que correr a religião para apagar a luz. Ai meu Deus. Então não está com a ideia firme em Deus? A gente tem que estar. Agora, agora eu pergunto a quem está me vendo. Eu sei que estão me vendo. Eu sei quem é que está vendo para criticar. Como é que um sacerdote pode celebrar uma missa, como agora está cada vez aumentando? Se ele está só na cabeça, meu Deus, aquele show que eu vou fazer hoje, eu tenho que dizer isso, tenho que dizer aquilo, tenho que dizer aquele outro. Que padre é esse? Ele está pensando no rendimento do disco, do CD. É isso que ele está pensando. E quem pensa em Deus, não pensa no dinheiro, gente. Sinceramente, eu não estou querendo, é porque eu não tenho quase nada. Mas é isso aí, quem pensa em Deus, não pensa no dinheiro. Pois ele foi o maldito, traiu Jesus. E como é que um só que diz, está servindo Jesus e está servindo a humanidade? Ou serve a Deus ou um ou outro? Ele podia muito bem, servia a humanidade. Mas, na palavra de Deus, não eu pensando. Porque se eu pensasse, também Jesus também diria, não, meu filho, tu pode tocar os teus bailes, tu pode tocar os teus programas, pode tocar os teus shows, faça o meu serviço. Mas ele não disse isso. Para mim, não disse. Para fazer o meu serviço, meu filho, tem que largar tudo. Agora você imagina, casa cheia de filhos, tinha que largar tudo. É eu que estou doido ou eles? É a ganância. Que hoje em dia é a ganância. É capaz de cair no mar e não abrir a mão para nada. Agora, aquele que tem um coração puro, esse sim, eles têm vontade de fazer tudo que é para agradar a Deus, a Virgem Maria, São José, o céu inteiro. Assim como eles fazem por nós, eles agradam, de todo jeito é agrado. Cada vez que eu entro na igreja lá, eu beijo Jesus, a Nossa Senhora, depois passo pela imagem, passo um pouquinho a mão no rostinho dela, é como se ela tivesse presente e ela está, né? Só que os nossos olhos, por enquanto, ainda não podem ver. Mas está chegando a hora, um momento, que todos os olhos que estão nesse caminho vão ver o que é a grandeza de Deus. Aí vai, puxa, onde é que estava a minha cabeça? Eu só pensava nas coisas materiais. e Deus não pensa assim, não, né? A única coisa, a única coisa que ele usou o material, que tinha que ser, foi a cruz. É a cruz, né? Mas o resto, ele não tinha nada. Não tinha, diz ele, eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça, diz ele, para você ver o que é Deus. Porque o que é dele, ele disse, eu não sou deste mundo. Porque o mundo dele é totalmente diferente. É uma vida que a gente tem, jovem, bonito, forte, mulheres, homens, moças, né? Tudo numa beleza, tudo igual. Então, aquilo ali não é para 100, como 110, 115, que uma pessoa vive. Não, aquilo ali é eterno. Vocês imaginam nós viver eternamente, sem nunca mais se preocupar? onde ele está, não tem noite. É lindo, é lindo. Quando eu vi com meus olhos, eu fiquei admirado. Eu não vi a presença de Deus, não vi santo nada. Mas a beleza onde é, eu me empolguei. Ah, pedi de joelho mesmo. Senhor, deixa eu ficar aqui. Não, volta, vai dizer o que tu viste. Então, até hoje, estou falando a verdade. Porque ele diz aqui, São José, a verdade está contigo, e eu não tenho medo. Ele vos... é Milo, e eu não tenho medo. E aí, Então, Não tenho medo... eu estou te�� starting.